Vim na mídia Os antigos da nossa capital para falar com os nossos mais velhos sobre como foi a sua vivência aqui no Marçal que é histórico. Você aí em casa é nosso convidado. Começamos por algumas ruas do Marçal e os nossos mais velhos nos vão falar como eram as suas vivências e como está o Marçal atualmente. Um filho que tem mesmo amor pelo Marçal, inclusive escreveu um livro sobre o Marçal com o título Reencontro com o Passado. Cota a batalha, muito amor pelo nosso Marçal. Sem sombra de dúvida. Cresci aqui, saí daqui, fiquei aqui em média de 40 e tal anos. E então, sem sombra de dúvida, não resta até outro amor sobre este bairro. Este é o bairro que me tem no coração. Como é que era o Marçal antigamente? Como é que está o Marçal hoje? Conta-nos um pouquinho sobre a história do nosso Marçal. Eu digo o nosso porque eu também sou do Marçal. Atenção. Sem sombra de dúvida, há muita diferença. Marçal era um bairro estruturado. Era um dos subúrbios, se não me engano, mais organizado. Porque aqui tinha gente de todo tipo. Todos os tratos sociais estavam aqui. O Marçal albergou todo aquele pessoal que vinha da ilha, que veio da ilha, que veio da Baixa de Luanda, cidade baixa, cidade alta de Luanda. E então, congregaram-se aqui e formaram do Baixal um dos bairros mais influentes dos subúrbios de Luanda, não é verdade? Estamos aqui na Rua das Mabubas. Conta-nos porquê Rua das Mabubas? O que é que tinha nesta rua que hoje já não conseguimos encontrar? Olha, são precisamente aqui em frente a estação de tratamento de água, do Marçal. Então, o ponto de captação da água para ela aqui chegar é nas Mabubas. As Mabubas. Então, os mais velhos, os mais novos, denominamos isso a estação das Mabubas. Espera aí, vizinho. Vizinho, esta passa pela 147. Sim, 147. Apanha os combatentes e vai atingir. Eu vim a carregar água aqui nas Mabubas. Ainda existe esta prática? Com os trabalhos feitos nesses últimos anos, o esforço pela dinâmica do nosso governo angolano, é natural que já há mais águas nestes torneiros. Estamos aqui na Rua do nosso Brincar na Areia, não é? O exímio futebolista. O PEC Esquerdino. Aqui começa a Rua dos Três, que anteriormente era a Rua dos Três, mas agora é chamada como Rua do Espantalho. Por quê? Nós vamos saber daqui a nada. Portanto, a Rua dos Três começava ali onde está agora a carochinha, que na altura era uma oficina de bate-chapa, que era de um senhor que tinha uma barba muito grande, e nós chamávamos o Ti Barba. E então, haviam três lojas, três lojas seguidas naquela altura, dos brancos ainda, isso em 73, que eu na altura era jovem, era moça, não é? E o nome da Rua dos Três era porque os nossos mais velhos iam todos assistir os jogos nestas lojas. Como eram três lojas apenas na altura dos brancos comerciantes, então ficou o nome da Rua dos Três. Continuamos a andar pelas ruas do Marçal e olhem só quem nós encontramos. Cota Campos, ex-jogador do 1º de Agosto. Grande jogador do clube 1º de Agosto. E é do Marçal, não é? A boa nova que é do Marçal. Como é que é viver aqui no Marçal? Como é que foi a sua vivência aqui no Marçal? Tudo bem. Eu como é que estou aqui, tudo bem aqui no Marçal. Marçal sempre foi um bairro de respeito, de pessoas com dignidade. Eu nasci em Sabzanga, vim aqui com oito anos. E hoje está com quantos anos? 71 anos. Naturalmente que sou filho nato do Marçal. Saí daqui em 77. Funcionei no Hospital América Boa Vida durante 47 anos. Então a minha vivência foi com jovens do meu tempo, o Barceló do Carvalho Bonga, Carlos Lamartine, Albina Assis. E tinha uma convivência salutar, quase como familiares. Porque nós amamos Luanda, nós amamos o Marçal. Ai, o meu Marçal, o meu bairro do coração. Ai, o meu Marçal, o meu bairro do coração. Ai, o meu Marçal, o meu bairro do coração. Ai, o meu Marçal, o meu bairro do coração. Márcelo da Chapada, Márcelo da Tiazita, Dona Rita do Machado. Ai, o meu Márcelo, meu bairro do coração. Ai, o meu Márcelo, meu bairro do coração. Nandugru, gel. O Amanaxinda. O bairro do coração. O Catafulo. Ai, o meu Márcelo, meu bairro do coração. Nandugru, gel. Aí o meu Marçal, o meu bairro do coração. Outra batalha. Aí o meu Marçal, Marçal no coração.